Eu pensei em juntar Mark Ferreira, Peter Fuss, um alemão que veio para cá, vou falar um pouco mais sobre ele, nos anos 1930, e meu próprio pai, Gerard Valentin, que também chegou aqui no Brasil em 1937 e, como fotógrafo amador, fotografou muito aqui no Rio de Janeiro nessa época e nos anos seguintes também. E eu pensei, como é que eu junto isso tudo? E me pareceu, talvez, interessante trazer para cá, para essa discussão, o Abivabor. E eu vou rapidamente fazer uma apresentação aqui, são três ou quatro slides, para então a gente olhar essas imagens e tentar entender um pouco o que eu pensei em relação a isso. Bom, o Abivabor foi um alemão, judeu-alemão, filho mais velho de banqueiros, banqueiros muito importantes na Alemanha, até a chegada do nazismo, em 1933. Ele, na verdade, não quis ser banqueiro, então ele abriu mão da herança dele, que ele ia dividir com o irmão, e disse para o irmão, olha, eu quero pegar o meu dinheiro e comprar todos os livros que eu quiser e puder ao longo da minha vida. E isso ele fez, criou uma biblioteca maravilhosa em Hamburgo, que depois foi transferida, enfim, levada, mudada para Londres, onde ela se encontra até hoje. E ele, como historiador da arte, ele entendia a história da arte como algo muito maior, muito mais amplo, que ele chamou de cultura, ciência da cultura, onde a história da arte, onde a cultura seria pontuada por vários saberes, aquilo que hoje tem um nome para isso, que chama-se transculturalidade. Eu queria, pelo menos, tentar resumir, dentro que for possível, um pouco o que ele pensava sobre história da arte, especificamente no nosso caso aqui, sobre imagens, e especificamente nesse nosso caso aqui mesmo, fotografia. Então, três pilares, o que ele chamou de patos formel, ou seja, a forma de patos, ou do patético, ou seja, as forças emotivas que podem ser resgatadas e reavivadas quando se tem contato com tradições antigas. No caso dele, o Renascimento, que era a estrutura forte dele. Da mesma forma, a sobrevivência ou vida apóstola, que ele chamou de Narlebne, especificamente das imagens, mas não só das imagens, da própria cultura também, e o que ele determinou como sendo dinamogramas que seriam as forças contidas nas imagens, ou seja, a inscrição visual da experiência primordial nelas contidas. Colecionador de imagens fotográficas, de reproduções de obras, principalmente do Renascimento, mas não só, e de produção artística até a época dele, até a época de Weimar, desde a Grécia, a Alexandrina, até a época da República de Weimar, na Alemanha, nos anos 1920, na Alemanha, pós Primeira Guerra, que foi o período onde ele viveu. Como ele mesmo escreveu, buscava mapear a vida após a morte da antiguidade, ou seja, o Narlebne, a sobrevida dessa antiguidade, como imagens de grande... estabelecer como imagens de grande poder simbólico, intelectual e emocional, emergem na antiguidade ocidental, reaparecem, são revividas na arte e na cosmologia de épocas e lugares posteriores. Ali está uma informação, o arquivo dele tinha mais de 20 mil imagens, e não só fotografias, ele utilizou o arquivo dele como um arquivo vivo para montar essas pranchas do Atlas. Essa montagem não é a montagem do cinema, mas é a montagem simbólica, montagem pictórica de imagens, onde ele pressupõe que essa montagem poderá refletir uma compreensão melhor ou maior, talvez, da cultura como espaço memorial, onde esses símbolos visuais funcionam como um arquivo de memórias justapostas. Então, eu até grifei, botei em bold ali o arquivo de memórias justapostas, porque eu acho que é isso um pouco o gancho que eu peguei para montar a minha... aqui no final, essa brincadeira, quase uma provocação que eu fiz de tentar montar um Atlas Memosine com as imagens do Ferreira, Petafus, do Guerra e até minhas incluídas ali também. Eu fiz um recorte especificamente a partir do Marco Ferreira. Esse processo começou, evidentemente, aqui, nas três vezes que eu vim aqui ver a exposição, a primeira na abertura, depois uma outra vez sozinho e depois acompanhando a visita guiada do Sérgio no mês passado. Então, eu escolhi paisagens do Rio de Janeiro, até porque eu tinha que estabelecer um recorte para isso, não pode ser a obra toda, senão esse negócio ia virar um... pode ser um outro projeto, talvez, e tentar entender, ou melhor, identificar imagens semelhantes, não só dos mesmos lugares, mas também com olhares semelhantes para esses mesmos lugares ou outros lugares, tanto do Petafus como do Guerra do Valentim. Mesmo não inventada por Ferreira, a imagem da bela cidade vista do alto, dos seus morros e sinuosidades, contudo, ultrapassou o caráter de registro de um momento histórico determinado e contribuiu significativamente para a construção de uma forma de ver e compreender o Rio de Janeiro. Então, eu botei novamente, grifei, aí é grifo meu, porque eu acho que isso é um pouco que eu também tentei fazer agora com essas imagens. Vamos ver agora a sequência de imagens. Botafogo, iniciado de Botafogo, vista do Corcovado, onde a gente vê que Botafogo ainda eram chácaras e pouquíssimas casas, grandes terrenos. Por favor. Copacabana, vista do Leme, do sopé do Morro do Leme. Copacabana... Espera aí um instantinho, vai mais devagar. Copacabana, perto do Porcês, onde a gente vê, inclusive, a igreja de Copacabana, lá onde hoje é o Forte. Esse é o finalzinho da Barata Ribeiro. Próximo. O centro da cidade, a partir do Morro do Castelo. Ou seja, é interessante também essas vistas do alto, porque vocês vão ver que tem algumas repetições desse olhar sobre a metrópole urbana, esse conglomerado de casas e prédios e tudo mais. Por favor. Bairro da Glória, um pouco depois da Praça Paris, já depois que tinha sido aterrado. Porque tem uma outra imagem do Marco Ferreira, desse mesmo ângulo, que mostra ainda a orla chegando ali, dando a volta ali nessa parte que foi aterrada. Por favor. A Lagoa Rodrigo de Freitas, com Corcovalda ao fundo. Nós já vimos aqui em várias outras mesas aqui, ou melhor, cadeiras aqui do fórum, quando ele sempre coloca uma pessoa para dar sentido de escala, de humano, de testemunho, enfim, tudo isso que nós já também discutimos aqui. Então, tem uma pessoa sentadinha ali na pedra, admira, olhando, mesmo olhar que a gente vê em outras imagens aqui também, olhando não para a gente, muito menos para a paisagem que a câmera e o que o fotógrafo estão vendo, mas olhando para o distante, para o horizonte, que está distante da gente, fora do quadro. Por favor. Praia de Ipanema, Morro Dois Irmãos e Pedra da Gávea ao fundo. O importante são as datas aí, essas informações eu tirei do próprio arquivo aqui do Banco de Dados aqui do Moreira Salles. Eu copiei, literalmente copiei a legenda que estava lá. Por favor. E, finalmente, duas imagens de Itatiaia. E a gente vai entender por que eu escolhi essas duas. Essa e a próxima. Por sinal, a legenda que eles colocaram ali está errada. São as agulhas negras, são as prateleiras, na verdade. As agulhas negras são aquelas anteriores que a gente viu. Tem agulhas negras de um lado e prateleiras, quem conhece lá, aquele pedaço lá em cima. Então, vamos falar um pouquinho de Peter Fuss, um alemão. Nascido em Dürer, na Alemanha, na verdade, eu encontrei, enfim, tem pouquíssimas informações sobre ele. Produziu dois livros muito importantes, um chamado Rio de Janeiro e outro chamado Brasil, Brasília. Ambos pela editora Atlantis, que nessa época era uma editora alemã extremamente importante, já existia desde o século XIX, final do século XIX, muito bem impressa já nos anos 20, 30, com altíssima qualidade de impressão, com fotografias extremamente bem feitas, bem reproduzidas, com meios tongs, e uma revista especializada em viagens. Esse livro, no caso, o Brasil, tem textos e legendas em cinco idiomas, ou seja, alemão, inglês, francês, português e espanhol. E um texto, que não sei se foi ele que escreveu, porque não é assinado, então estou supondo que tenha sido, extremamente denso, denso no sentido de que é muito descritivo e muito característico daquilo que se lia sobre o Brasil nessa época. E aí vem à cabeça a principal obra sobre o Brasil desse período, que é o Brasil é um país do futuro, do Stefan Zweig, outro judeu, no caso não alemão, mas austríaco, que acabou vindo, se radicando no Brasil, e por aqui ficou para sempre, porque ele se matou junto com a mulher em Petrópolis, em 1942. A escolha das fotografias que ornam este livro obedeceram a duas ordens de considerações, o esplendor panorâmico do país e as características ou peculiaridades que o assinalam. Lembrando que o Petrópolis viajou pelo Brasil inteiro. Ele chegou, a base dele era aqui no Rio, mas ele, capital, obviamente, viajou norte, nordeste, norte, Amazonas, Manaus, desceu depois para o centro-oeste, São Paulo e sul. E Minas, Belo Horizonte também, ouro preto. O Brasil panorâmico está em perfeita correlação com o Brasil econômico. A mesma multiplicidade de aspectos e de riquezas deslumbra o estrangeiro que aqui aporta. Então, ele se, obviamente, reconhece como estrangeiro. E a gente vai ver que as imagens que o Petrópolis fez, como também as que meu pai fez, traduzem um pouco esse pensamento. Uma síntese dessas belezas reside, sem dúvida, na capital do país, cidade do Rio de Janeiro, verdadeiro deslumbramento panorâmico que reúne a montanha, floresta e o mar, e, ao mesmo tempo, nas metrópoles mais cultas e progressistas da América. Montanha, floresta e mar é também o que o nosso amigo Marco Ferreira exaustivamente registrou. Por favor, agora sim, vamos ver as imagens, a mesma vista de novo. Corcovado, em 1987, a gente vê como que... Botafogo, vista do Corcovado, como que o bairro de Botafogo já é totalmente ocupado, pelo menos não há mais quase chacras, são casas, alguns pequenos edifícios já surgindo na orla, ali na frente, no meio e também no centro de Botafogo também. Copacabana, vista, no caso aqui, daquela subida que sobe ali por cima do túnel novo e vai dar ali na Rua Tonelheiros, ali na Praça Arco Verde, que é, coincidentemente, onde nós moramos hoje. É interessante esse enquadramento que ele faz, e fiel ao que ele escreveu, que eu citei ali há pouco, a natureza e a cidade, as árvores emoldurando, enquadrando essa metrópole moderna, urbana, que começa a surgir e rapidamente surge nesse período, a partir dos anos 1930. Pedra da Gávea, de novo, esse enquadramento da natureza como sendo de moldura para o tema da fotografia, que é a Pedra da Gávea, por favor, e também em Tatiaia, as agulhas negras e, do outro lado, as prateleiras lá no fundo, e eu não sei, talvez ele próprio, não sei se ele, alguém que subiu lá com ele, fotografado no meio dessa natureza, como alguém falou aqui ontem, mostrando que ele chegou, subiu lá no topo, testemunho de que eles estavam realmente no topo da montanha. Com um breve histórico aqui da minha família, enfim, meu pai especificamente, família de classe média alta, de origem judaica, apesar de não terem sido judeus praticantes. O seu bisavô, ou seja, meu tataravô, Valentino Mannheimer, fundou a indústria da moda em Berlim. O pai do meu pai, ou seja, meu avô, Bruno Valentino, era médico, professor, pesquisador, condecorado por sua atuação na Primeira Guerra Mundial. E, a partir de 1933, ele foi sendo sistematicamente afastado de suas funções. Ele era professor na universidade, era médico, era pesquisador, já não podia mais trabalhar, não podia mais publicar, enfim, isso foi sendo sistematicamente tirado das pessoas. Meu pai queria estudar medicina, não pôde, então foi trabalhar numa empresa de navegação em Hamburgo. Em 1937, meu pai e meu avô chegaram aqui no Rio, meu avô tinha sido convidado para um congresso e receberam homenagens aqui, tudo que ele já havia perdido na Alemanha. Ele começou, então, a receber aqui no Brasil, muitas honras e muitas honrarias, e meu pai arrumou um emprego, o motivo pelo qual ele pôde vir para cá com visto oficial, que era para trabalhar na Pelicam, uma empresa alemã de fabricantes de insumos para escritório e desenho, que não existe até hoje. Meu avô voltou para a Alemanha e, no final de 1938, mediante pagamento de elevadas taxas e diversos processos burocráticos, inclusive uma intimação da Gestapo, da Polícia Secreta, ele acabou, ele e a sua esposa, deixando a Alemanha chegando no Brasil em fevereiro de 1939. E meu pai sempre gostou de fotografar, não que ele tenha levado isso como profissão, mas o fato é que ele deixou um legado de milhares de fotografias que a gente está hoje, meu irmão e eu, estamos trabalhando esse acervo e, junto com vários outros documentos que também vieram na mudança para cá, nós vamos doar, em algum momento desse ano, no começo do próximo ano, para o Museu Judaico de Berlim. As primeiras imagens que ele tirou ainda da janela do hotel, do Hotel Palace, que ficava na esquina da Nilo Peçanha com a Rio Branco, o teto do Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional e o Pão de Açúcar ao fundo, ou seja, olhando para cima da cidade também. Por favor. O centro, no caso, a Lapa, ainda com casas coladas nos arcos, esse movimento, de novo, da grande cidade, carros, pedestres, isso aparece muito nas fotos dele. Essas são as primeiras imagens que ele fez, recém-chegado no Rio de Janeiro, no mesmo ano que ele chegou, provavelmente no mesmo mês. Por favor. By the way, ele chegou aqui com uma Laika. A gente tem registros dessa Laika aparecendo. Praça Paris, o outro lado, que é exatamente o mesmo ângulo daquela imagem do Marco Ferreira, que a gente viu. A vista, a clássica vista da Ceada de Botafogo, de 1949, ou seja, um pouco depois, a gente vê de novo mudanças acontecendo. Morro da... Na Rua Barbosa já há muitos prédios ali, em torno do Morro da Viúva. Leblon, Ipanema, do Alto Corcovado. Leblon, Ipanema, do Alto do Leblon. E agora, então, finalmente, Itatiaia, prateleiras. Ele em pé, ali na pedra. Agulhas negras. Uma montagem com duas fotos que ele fez. Ele próprio montou e colou. E fez esse micro... São fotos pequenas, tá? Seis por nove cada uma. Minha mãe, Itatiaia, com as prateleiras ao fundo. Abril, Páscoa, 1944. As imagens do Atlas do Vargo podiam ser mudadas de lugar. Elas tinham... Elas eram meio que espetadas. Não eram bem espetadas. Elas eram encaixadas com os ganchinhos. Você podia... Ele podia, no caso, alterar essa ordem. Bem, eu fiz isso, obviamente, de forma digital. Não imprimi as fotos e colei numa tela preta. Mas é um pouco o que eu pensei de juntar essa brincadeira, provocação. Que eu pensei em juntar esses três olhares. E eu acabei incluindo também um pouco do meu olhar na prancha seguinte. E assim vai numa sequência de memórias de épocas diferentes, lugares diferentes de Copacabana. A própria cidade na Bolívia, na beira do lago Titicaca. Fotos minhas, do Rio de Janeiro, dos anos 70. Estilo de filmes meus, também dos anos 70, de Copacabana. Google Images, Google Maps. E por aí vai. Então, isso é um pouco a brincadeira que eu me propus a fazer. Confesso que eu tive muito prazer em fazer isso. Quem sabe até... Pensei até em levar isso um pouco mais adiante. Talvez encarar isso um pouco mais... Não que não houvesse seriedade nisso. Mas pensar num projeto talvez um pouco mais elaborado para isso daí. E é isso. Muito obrigado. Meus contatos estão aí também. Eu estou me colocando aqui como um cineasta que vai procurar, digamos, apontar alguns aspectos, digamos, de uma relação possível entre o Ferreira e o cinema. Quer dizer, foi a maneira que eu achei que eu podia me aproximar e participar aqui desse encontro. E também muito impactado pela força da exposição que está aqui, que está se encerrando. Quer dizer, é uma exposição de uma riqueza. Acho que nunca houve nada parecido. uma informação que, apesar de tudo que eu sei do Ferreira, eu aprendi mais coisas sobre o Ferreira vendo a exposição. Então, talvez a minha fala... Talvez, não. Certamente, a minha pequena fala está muito ligada a ressaltar alguns aspectos que a exposição aponta. Eu posso trazer uma coisa ou outra de novidade, mas vai ser muito um comentário, digamos, que nasce a partir da exposição. A ideia do ponto de vista, que vai muito de encontro, inclusive, ao que você apresentou, é, digamos, o que vai orientar inicialmente essa minha fala. Quer dizer, a gente, no cinema, a escolha do ponto de vista, digamos que cada cena vai ser narrada, é, digamos, uma decisão fundamental, digamos, para a narrativa cinematográfica. E nesse filme e em outros, quer dizer, eu acho que o Ferreira, digamos, me serviu de inspiração, mas, mais do que a mim, ele serviu de inspiração, digamos, para toda uma geração de fotógrafos. Não só isso que você mostrou, mas eu acho que depois do Zé Medeiros, tem vários outros fotógrafos que percorrem esse mesmo território com esse mesmo olhar. Quer dizer, eu acho que o Ferreira mapeou, digamos, de alguma maneira, a cidade, inclusive essa coisa dele sair de barco pela Bahia, procurando novos pontos de vista, tudo isso, ele mapeou a cidade de uma maneira que é quase impossível, digamos, você filmar o Rio de Janeiro sem ter a sensação que o Ferreira passou por aqui antes. Há uma história, uma maneira de trabalhar, que eu aprendi, eu não lembro nem com quem, há muitos anos, que quando você, digamos, vai filmar num lugar que você não conhece, o que você faz? Essa é a primeira coisa que a gente fazia. Vai numa banca de jornal, compra todos os cartões postais que existem daquele lugar, se orienta visualmente sobre aquele lugar, e aí pede para a produção, não, eu vou precisar fazer um plano geral da cidade, desse lugar aqui onde essa pessoa fez. E os cartões postais do Ferreira, digamos, que circularam pelo mundo, eu acho que determinaram, é uma especulação minha, mas eu tenho essa sensação, que determinaram muito esse olhar, digamos, desses fotógrafos, incluindo o do seu pai, que, aliás, é um excelente fotógrafo. Adorei as fotos do seu pai que eu não conhecia. Recentemente, visitando um amigo ali ao lado da Faculdade de Santa Úrsula, eu me vi diante dessa imagem. E, se o Ferreira marcou, digamos, muitas imagens que eu fiz, ao olhar para a Igreja da Imaculada da Conceição, que é a Imaculada da Conceição, que chama, eu me lembrei de ter lido em algum lugar que tem uma foto que eu não localizei, não tive tempo, que é tirada pelo Ferreira e do alto dessa torre. Não sei se o Sérgio conhece, mas eu não consegui localizar essa fotografia. Então, eu fiquei, digamos, contemplando essa igreja, isso foi recentemente, pensando, esse foi um ponto de vista do Ferreira que eu nunca tinha imaginado, digamos, como subir uma câmera. Não é mais se você imaginar com o equipamento que ele subia, o peso do equipamento, quer dizer, a operação de subir, com uma placa de vidro aí em cima e tal. Então, eu achei curioso, digamos, essa imagem está aí só para dizer que existem pontos de vista do Ferreira que a gente não conseguiu chegar ainda. Mais uma, por favor. Bom, aí eu vou entrar em um pequeno comentário que é o que eu chamo de um certo... não sei como chamar isso, um lado premonitório do Ferreira em relação ao cinema. Quer dizer, com qual eu... Onde eu projeto talvez uma coisa que é totalmente especulativa, mas que eu acho, quer dizer, quando eu vejo essa cena, e se você vai para a foto seguinte, essa foto aqui, que também é uma conversa que eu tive com a professora Lili Schwartz sobre essa fotografia, a figura, digamos, desse assistente de fotografia ou desse feitor me reporta, digamos, ao cinema. Quer dizer, eu me vejo no cinema, eu fazendo exatamente esse gesto, orientando a disposição de personagens, de figurantes diante da minha câmera. Então, é quase como se essa posta em cena do Ferreira, essa foto... Pode voltar para a anterior um pouquinho? Porque essa foto é milimetricamente, os personagens são todos dispostos milimetricamente, não tem um cobrindo o outro, há todos os gestos, o movimento, e tem essa figura que a Lili diz assim, esse é um assistente de fotografia. Eu não sei, agora, quando a gente está filmando, a gente trabalha com a cena de direção, com mais de um, aos berros, dizendo, não, chega aquele mais para lá, não, puxa-se para cá, quer dizer, a gente compõe da mesma maneira. Então, nesse sentido, eu acho que começa a nascer um elo, digamos, de uma identificação com o Ferreira. Aí vamos em frente. Mais uma. A questão, outra coisa que eu acho que traz o cinema um pouco antes da hora, para mim, é a questão do formato das fotos panorâmicas. quer dizer, eu acho que a percepção de que a foto panorâmica daria conta da exuberância da nossa paisagem, eu acho que é uma coisa, digamos, também premonitória do que o cinema seria. E, se a gente pensar no cinema, quando o cinema nasce, ele também nasce com a tela quadrada, na verdade. A tela é quadrada, e o cinema vai demorar algum tempo para, digamos, alterar as dimensões da sua imagem. A busca dessa coisa panorâmica. E o Ferreira, então, já está se relacionando, digamos, com a cidade de uma outra maneira. Mais um, por favor. Bom, essa foto aqui é outra foto, essa aqui também é uma foto panorâmica, inclusive essas fotos que eu escolhi, por coincidência, são as que a curadoria da exposição espalhou aqui pela casa. Então, eu me senti muito bem chegando aqui hoje. Essa foto que está... Acho que está cortada, não está? Ah, não devia estar cortada. Então, bom. Essa foto onde o Ferreira aparece duas vezes, na mesma fotografia, eu também acho uma foto premonitória, porque é uma trucagem. Quer dizer, ela antecipa... Claro que está ligado à coisa das fotos montagens, que já existia, mas ela também anuncia, digamos, uma vantagem de criar uma narrativa na fotografia, um movimento dentro da fotografia. Essa é uma impressão que eu tenho. Se você pensar que é uma câmara que, através de um sistema de varredura, que é exatamente o que eu não sei como funciona, como é que a lente se desloca, ou como é que a placa se desloca por trás da câmara, que eu entuo, que seja assim, você está, no fundo, fazendo um movimento de cinema, na verdade. Você está fazendo uma panorâmica cinematográfica. Então, para mim, é mais um pequeno indício da relação que iria se criar entre o Ferreira e o cinema. Mais uma. Essa aqui é só para eu me orientar. Quer dizer, quando o cinema é inventado em 1995, que é o mesmo ano que aquela foto anterior é feita, a gente vai encontrar o Ferreira com mais de 50 anos de idade. Os Irmãos Lumière estão na casa dos 30. Então, quer dizer, você... Porque eu entuo, na verdade, eu estou lançando aqui, os estudiosos depois, por favor, digamos, me questionem ou me confirmem, que, para mim, seria quase inevitável que o Ferreira tivesse entrado para o cinema. Para mim, eu acho que seria o percurso natural dele. Quer dizer, se não houvesse essa defasagem no tempo, e se a gente não considerasse que o Ferreira já era um homem realizado aos 52 anos de idade, já tinha feito todas as suas viagens para o Brasil, já tinha explorado a fotografia, digamos, como um todo, em todos os seus aspectos, já tinha mapeado o país fotograficamente, talvez, e se ele não fosse já... Embora ele tenha vivido bastante ainda, mas se ele, naquela época, 52 anos, era idade já, a gente tem que pensar nisso, não estamos hoje. Talvez ele pudesse ter se lançado no sentido de atuar como, digamos, um fotógrafo de cinema também. Claro que aí tem uma outra coisa que eu sempre discuto, que o cinema é uma arte coletiva e a fotografia é uma arte muito mais individual. Então, é difícil também de uma pessoa, digamos, habituada a se expressar individualmente, digamos, de uma imagem única, de repente se vê obrigado a mobilizar uma equipe, embora ele tivesse uma pequena equipe para carregar todo aquele equipamento, puxar as mulas, tudo mais, aquilo é uma equipe. O cinema pega o Ferreira, digamos, numa idade que ele está muito mais ligado aos negócios do cinema, à importação, venda de equipamentos, e ele vai passar o cinema para os filhos. Então, esse aí é o Júlio Ferreira, que é o filho dele, que, digamos, é quem vai fazer cinema na família. E a gente tem, então, vários... A firma Ferreira, inclusive o Marco Ferreira atua como produtor, ela vai, de uma maneira, reproduzir um pouco o trabalho que o próprio Ferreira fez, digamos, mapeando o país, tomando vistas e filmando, digamos, a construção da Estrada de Ferro no Paraná. Quer dizer, tem uma série de títulos que eu tenho aqui, eu posso já pegar, que é uma coisa muito parecida com o que o Ferreira já tinha feito como fotógrafo. Então, que eram projetadas nos cinemas e tudo mais. Infelizmente, inclusive, a primeira comédia musical, assim brasileira, como a exposição mostra, Ionho Anastácio, é uma produção do Marco Ferreira, dirigida, digamos, pelo filho, e o filho fará uma carreira, digamos, de fotógrafo de cinema. Então, o cinema está ligado ao Ferreira ainda. Esses filmes, na verdade, infelizmente se perderam. Esses filmes, a gente não tem, digamos, traço deles, a gente só tem o registro da filmografia do Grupo Ferreira. Ferreira, eles vão abrir o cinema, digamos, Patê, onde eles projetam os filmes, digamos, que vêm da França. A Patê também era uma fabricante de câmeras, de equipamento cinematográfico, que eles vão comercializar. Então, digamos, o Ferreira seguirá ligado ao cinema durante muito e muito tempo sobre essa forma, digamos, de produtor-distribuidor. Mais uma. O Ferreira, aí eu falo rapidamente de um aspecto, que é o Ferreira, digamos, um homem absolutamente antenado com a tecnologia do seu tempo. Quer dizer, a cada, digamos, inovação que é apresentada, ele imediatamente está praticando. Então, os autocromos, que ele tem uma relação com os irmãos Lumière, inclusive, quer dizer, ele experimenta com os autocromos, depois ele experimenta com a esteroscopia, e depois... Aqui, não, isso aqui está. É só para eu me situar. E ele vai fazer, digamos, ele vai fazer essa passagem das diferentes tecnologias, que eu acho que dão a ele, assim, que é muito importante a gente observar do ponto de vista de hoje, como ele tinha essa capacidade de se renovar e de experimentar a cada passo. Quer dizer, ele não parou, digamos assim. Então, eu acho que isso faz o Ferreira um homem ligado à história do nosso cinema, à história da cinematografia, e, digamos, um homem de hoje. Para mim foi uma questão importante, porque eu achei que eu podia, então, focar no que eu consideraria de interesse, no que seria a produção, não exatamente da fotografia, mas a produção de imagem e a história, uma pequena historiezinha da produção das imagens e das representações por imagem, que, de certa maneira, se inauguram com a fotografia no século XIX. Eu, quando, por ser um homem de objetos, por ser um homem que trabalha com esculturas, com objetos, sempre tive uma dúvida metódica a respeito de qualquer, toda e qualquer reprodução que um objeto possa ter através de qualquer tipo de sistema, que seja fotografia, fotografia, cinema, porque cada uma dessas atividades acrescenta ao objeto real um tipo de camada de significação que, às vezes, é estranho ao objeto e, às vezes, até propriamente o nega. E isso eu tive a possibilidade de ver no primeiro livro que eu fiz, quando eu percebi que, ao serem fotografados objetos que tinham como principal característica a transparência, os objetos fotografados se transformavam, estranhamente, em objetos opacos. Quer dizer, a imagem ficava opaca. Aí você deixava de ter a informação precisa sobre o objeto e passava a ter o que eu reconheci como sendo a notícia de uma aparência. Esse fato de que a fotografia noticia uma aparência me pareceu que era fundamental para eu entender a deformação que a fotografia produzia nos objetos do real. E aí eu comecei a perceber que algumas características da fotografia poderiam ser usadas na sua nova situação, isto é, como deformação do real ou alteração do real, como elementos de narrativos. Por exemplo, nesse livro que eu fiz, chamado Manual da Ciência Popular, existia uma imagem que era uma fotografia de um gelo congelado. E eu pude perceber, no processo de reproduzir esse gelo, no livro, eu percebi que o único gelo que não derrete é o gelo fotografado. E, por ter percebido que o gelo fotografado não derretia, eu entendi de alguma maneira um aspecto da fotografia que pode ser tratado aqui utilizando essa imagem do Ferreira, por exemplo. Porque, se vocês observarem, e eu gostaria de entrar na questão da imagem pela água, porque tanto o gelo fotografado como essa água, ela é significativamente paralítica. Ela é quase uma água inventada pela fotografia. Esse aspecto da fotografia inventaram um tipo de visão da água, paralisando a imagem pela segunda vez, porque, se a fotografia paralisa, através do seu instantâneo fotográfico, a imagem, essa água está paralisada em segundo grau. Quer dizer, você tem a paralisia da imagem e você tem a paralisia da água. Essa paralisia da água veio mostrar que a novidade que a fotografia apresentava era exatamente esse espanto recém-criado da suspensão da mobilidade. Esta era a invenção fotográfica. O que ela estava produzindo era uma nova forma de mobilidade em ato. Eu fiquei surpreendido com a quantidade de imagens de água que aconteceram aqui hoje. De uma certa forma, essas águas significam muita coisa nesse espanto inaugural da fotografia. Porque a gente está vendo aqui um tipo de situação inventada por uma representação nova, por uma questão nova. E é exatamente isso que a gente tem que tomar cuidado quando está observando fotografias antigas e nós somos pessoas modernas, nós somos pessoas atuais. Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz o seguinte, a beleza é grega, mas a consciência de que a beleza é grega é moderna. Nós só podemos compreender que a beleza é moderna porque nós inventamos esse conceito de que a beleza é grega. Então, quando nós vemos fotografias como as do Marco Ferreira, por exemplo, nós a vemos através de uma super lente que nos afasta dela, que é o nosso contemporâneo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o passado, a sensação que eu tenho é que nós embolamos as épocas e essas épocas todas ficam meio que acumuladas no passado, meio confundidas umas com as outras, como se a gente olhasse o passado com um binóculo ao contrário. O binóculo ao contrário, ele afasta as coisas e ele, o Lauro pode perfeitamente perceber isso, não corta mais os planos e ele achata como a teleobjetiva faz. Ela une os planos. Então, uma coisa, uma experiência ou um fato que era muito importante na época se torna apenas alguma coisa do passado ligando uma outra coisa do passado e nós acabamos vendo isso de uma forma meio generalizada. É esse cuidado ao observar as coisas ou as imagens do passado que me faz entender que o Marco Ferreira, talvez, isso é uma hipótese, estivesse confrontado com uma questão muito importante. Como nós vemos que o Marco Ferreira não foi simplesmente um repórter, que eu vejo perfeitamente a diferença que existe entre, digamos, a atitude de um Marco Ferreira e a atitude de um Malta, por exemplo, o que o Marco Ferreira se punha como questão é que, para ele, não bastava o fato de ser um reprodutor da natureza. a natureza teria que ser inventada imaginariamente, a natureza teria que ser vista através de uma fotografia, e essa fotografia não podia simplesmente registrar a realidade, mas tinha que dar a esta realidade, e aí está o meu ponto, um certo teor de ficção. E a mim me parece que é interessantíssimo a forma como o Marco Ferreira tenta equacionar o que ele chamaria ou o que ele tentaria fazer do que é a ficção da imagem. As imagens do Marco Ferreira, sob esse ponto de vista, então, teriam essa qualidade ficcional que está ligada, de uma certa maneira também, e não por acaso, vista a época, a um certo lirismo da imagem, já visto que a cidade que ele estava fotografando no momento era uma cidade tipicamente hedonista, tipicamente prazerosa de se olhar. A cidade se oferecia com as suas vistas de uma forma muito generosa para quem quisesse ver simplesmente a beleza. Mas acontece que a beleza não bastava. Talvez o Marco Ferreira tivesse tentado colocar nessa beleza da cidade alguma outra coisa a mais que caracteriza as tentativas dele. E o que eu colocaria como isso seria exatamente o fato de que ele estaria procurando achar um aspecto ficcional para a fotografia. crítico de arte americano chamado Northrop Frye, disse o seguinte, que nós temos que, quando estamos observando alguma coisa representacional, nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre o assunto e a poética do assunto. São duas coisas bem diferentes. você pode simplesmente retratar o assunto e você pode não conseguir encontrar a poética do assunto. É nesse sentido, então, que Marco Ferreira percebe essa questão e tenta não só fotografar o assunto, mas tenta fotografar a poética daquele assunto. Isso faz uma diferença muito grande na forma como o Marco Ferreira se caracteriza em relação a outros fotógrafos que simplesmente fotografaram a natureza. A beleza não estaria, portanto, na natureza simplesmente. A beleza seria constatada pelo sistema tecnológico que a registra. Isso me parece ser uma questão fundamental com a qual o Marco Ferreira vai lidar. Existe uma novidade que se chama o estado de imagem das coisas. De repente, a fotografia inaugura uma coisa que se chama estado de imagem. Esse estado de imagem não existia. Veja bem, nós estamos falando de uma época em que a única representação possível na época era a pintura. E a pintura, ela já abandonava a questão da verossemelhança nas experiências dos cubistas, nas experiências que estavam se seguindo na hora. E o que acontece é o seguinte, que talvez por esse motivo, e me chama a atenção muito nas fotografias do Marco Ferreira, embaixo de cada fotografia está escrita uma pequena frasezinha que diz o seguinte, da Pré-Nature. Essa frase é uma frase fundamental para a gente se debruçar sobre, na realidade, o que está acontecendo ali naquela tentativa de dar um aspecto ficcional ao real. da Pré-Nature é uma frase relativamente falsa, mas relativamente explicativa. Porque, veja bem, se atrás de uma fotografia preto e branco está escrito Pré-Nature, então, já existe aí um certo descompasso entre o fato da realidade ser colorida e a fotografia ser preto e branco. Então, de uma certa forma, ele se garante dizendo, olha, eu não inventei nada, isso eu estou vendo na natureza. Essa fotografia é da Pré-Nature, que existe uma espécie de gradação contínua através dos tempos de uma espécie de excelência de ilusão. Quer dizer, na realidade, a excelência da ilusão, ela vai se aperfeiçoando e vai tornando as nossas percepções, que são falsas em percepções naturais. De uma certa forma, nós vamos incorporando ao nosso cotidiano uma série de alterações na percepção da realidade que faz com que nós comecemos a acreditar que a ilusão passa a ter um certo teor de realidade. A época em que o Marco Ferreira está trabalhando é também a época de um surgimento de uma novidade que chamava o reclame. E esse reclame é o que se pode chamar hoje em dia propaganda, a possibilidade de você vender alguma coisa através de um cartaz, através de um reclame. E eu vejo a presença dessa vontade de reclame no Marco Ferreira muito forte. Na realidade, ele está vendendo um produto muito bom, ele está vendendo a imagem de uma bela cidade, mas, de uma certa maneira, ele está vendendo a ideia de uma cidade. Esse reclame é uma outra novidade que surge na época que vai alterar um pouco também a forma de divulgação. O Marco Ferreira não faz só fotografias, ele faz álbuns, ele vende álbuns de fotografia, ele vende produtos relacionados à fotografia. E, quando eu digo produtos relacionados à fotografia, significa que ele talvez já tenha percebido exatamente que a fotografia adquire uma certa autonomia em relação às representações e que isso a torna, ao mesmo tempo, realista pela forma como ela se introduz no ambiente, pela difusão dessa fotografia, mas também ela tem uma certa falsidade e que, por isso, conforme eu disse antes, ela precisaria de um aspecto ilusionista ou de ilusão para ser uma fotografia significativa. Então, esse processo ilusório, ele vai se adensando até o ponto que nós temos, hoje em dia, quatro gerações educadas por tela, por telas. E essa tela, ela vai adquirindo uma certa autonomia representacional ao ponto de, hoje em dia, nós chamarmos de realidade virtual a uma coisa que, na realidade, é uma irrealidade em ato. Aquilo é absolutamente irreal, mas nós chamamos aquilo de realidade virtual. Por que nós chamamos uma irrealidade em ato de realidade virtual? Porque nós já estamos percebendo, através de uma acomodação em relação à questão da ilusão, que uma coisa, pela excelência da sua ilusão, pode ser confundida com a realidade. Esse é um dilema de época. Talvez seja um momento em que a imagem se apresenta de tal maneira autônoma da realidade que nós estejamos perdendo um pouco a noção do que, na realidade, é a realidade. E que era bom retomar essas coisas para nós podermos perceber, na perspectiva certa, a ficção poética produzida como um artista como Marco Ferreira. A fotografia não é arte. Por que a fotografia não é arte, do meu ponto de vista? Porque a pintura não é arte, a escultura não é arte, o desenho não é arte. O que está em jogo ali não é o ofício, não é o processo que resulta em… O que torna, talvez, um objeto, do meu ponto de vista, arte, não é o fato de ela ser uma pintura, ou ela ser uma fotografia, ou ela ser uma escultura. É a quantidade de transcendência que aquele ofício produz no objeto representado ao ponto de ele adquirir autonomia. Então, na medida em que qualquer veículo, seja pintura, seja escultura, seja fotografia, seja lo que for, se tiver a capacidade de suplantar a sua condição de ofício, aí ela pode ter uma chance de poder apresentar uma poética da arte, ou uma arte da poética, alguma coisa assim. Mas não necessariamente significa, e eu acho que nós estamos correndo mais uma vez o risco de achar que a excelência de uma operação, a excelência de um ofício, a transforma automaticamente em um objeto de arte. Nós estamos há cem anos de uma questão como a do Duchamp, que fez questão de dizer, não que tudo pode se transformar em arte, mas que o mundo está liberto para poder transformar em arte o que ele quiser. Se a arte é a invenção de um desconhecido constantemente renovado, não seria então o momento de agora, mais do que nunca, de desafiar tanto os limites da arte quanto os da fotografia e não justificar apressadamente uma pela outra? Essa é uma questão que eu me pus dizendo que, por esse motivo, as qualidades evocativas das imagens do Marco Ferreira parecem nos dizer que sempre poderemos apostar numa poética dos espaços sugestivos, numa poética dos espaços mais do que fotografados, espaços sugestivos. e se para os artistas não importa mais a definição limitadora de isto é arte, na realidade, a resposta que eu quero dar é que arte é isso. Muito obrigado. A memória, a imagem que nós temos na memória do Brasil é em grande parte fotográfica, inclusive porque a pintura do século XIX não é grande coisa no Brasil, tem que reconhecer, não é? Não tem essa capacidade representativa. Claro, tem gravura, tem desenho, muitas vezes desenho feito com câmera clara, então já com coisa pré-fotográfica, mas enfim. O que isso comporta? Porque me parece que foi colocado, inclusive, para o Walter, mas para vocês também. É óbvio que a fotografia não é neutra. Isso comporta, por exemplo, que a água vira um espelho. Se fosse representar uma pintura, se privilegia o movimento das ondas. Na fotografia, principalmente a fotografia enxaba, desaparece. Essa coisa do contraste. Mas, sobretudo, o fato que sim, de fato, a memória é essencialmente fotográfica, também, sobretudo no Rio de Janeiro, me parece uma cidade construída para ser fotografada. Uma cidade feita em vistas. Eu estava vendo as imagens da floresta de Juga, do Ferrez. Uma floresta de Juga tinha sido apenas plantada. Quer dizer, foi plantada justamente para ter uma floresta na cidade. É a mesma coisa essas imagens do morro, de regiões da cidade que depois vão ser urbanizadas. Como se a fotografia se anticipasse. Então, uma pergunta que eu queria fazer a vocês, quem quiser responder. O fato da nossa imagem da paisagem brasileira seja uma imagem essencialmente fotográfica, portanto, uma imagem de vista, o que isso comporta, o que isso diz? O que é que desaparece nessa imagem? O Rio de Janeiro realmente não só abre hoje, mas sempre abriu a mente de, não só de pesquisadores, mas de artistas, dentro desse conceito amplo, Valtercio, que você colocou, o artista, achei muito bacana isso, inclusive, como algo a ser representado, mas de forma também bastante ampla, que não seja necessariamente somente pelo desenho, pela pintura, pela aquarela, pelo cinema, pela música. É o Rio de Janeiro com toda a sua poética, exatamente. Se essa imagem do Ferreira da cidade não é uma imagem idealizada, se a poética do Ferreira não nos oferece uma imagem idealizada de uma época, que esse meu amigo muito mal-humorado, do Lauro era um horror, era calor, tinha poeira, tinha mosquito. Ele me descreveu um Rio de Janeiro que você praticamente não vê nas imagens do Ferreira, na verdade. Então, acho que seria legal a gente incorporar isso, até por questões tecnológicas, a questão da exposição, quer dizer, será que a cidade era tão vazia assim? Só tinha aquele homenzinho ali? Ou ele ficou esperando aquela hora certa para só ter aquela pessoa? Então, acho que há uma idealização, me parece, da cidade, que a poética, evidentemente, contribui muito para isso. Acho que você apontou muito bem. E comprova a minha teoria de que ele era um cineasta em potencial. Eu não sei se é fotografia autônoma do seu limite tecnológico. Essa é uma questão que eu me coloco. Quer dizer, até que ponto o fotógrafo depende de um técnico japonês que escolheu o formato, a angulação da lente, a sensibilidade do filme, a lente sendo 50, 70 ou 80. Quer dizer, quando a fotografia chega na pessoa que faz a foto, ela já foi determinada em seu destino por questões tecnológicas. Eu me lembro perfeitamente de uma história maravilhosa do Godard, que uma vez telefonou para o Paiar, que era um produtor de câmeras, e, apavorado, o Godard perguntou para o Paiar assim, Paiar, você precisa me fazer uma câmera, porque o filme que eu estou pensando não cabe em nenhuma das câmeras que eu conheço. Isso me parece exatamente a inversão da questão. Quer dizer, é a expressão artística que vai abrir o caminho para a utilização de um limite tecnológico. E será tão mais eficiente a expressão artística na medida em que ela não só se adeque, como possa perceber possibilidades dentro, evidentemente, de uma limitação tecnológica. Não foi um... Não acredito ter sido um artista que bolou os 35 milímetros da câmera, nem que bolou a acessibilidade que o filme tinha que ser, desde só aquele, de ser 100 asas, 50 asas e tal. Quer dizer, essas limitações, e aí eu acho que a questão é um pouco essa, é que a tecnologia nos vende as suas limitações como se fossem vantagens. Na época do Ferreira, do Nadar, são fotógrafos inventores. Eles fazem suas próprias câmeras e produzem. Aí muda muito com a Kodak, aquela, o fato, a famosa propaganda, você só aperta o botão, que a gente faz o resto. Que aí todo mundo pode fotografar, que, por um lado, de fato, limita. Quer dizer, você pode fotografar, mas tem que fotografar daquela maneira. Por outro lado, e aí talvez tenha muita importância pelo que você está dizendo, é a primeira vez que milhões de pessoas podem produzir imagens em si mesmas. E quanta gente tinha retrato antes da Kodak? E agora todo mundo. O que significa que você começa a conviver com as suas imagens? Você mesmo. Você tem essas imagens de memórias, que permanecem. As imagens de família. Ele tem uma poética. É, evidentemente, um fotógrafo que tem uma imagem do mundo. Ele repassa a imagens de uma foto como essa, é uma foto diferente, não tem dúvida. Isso não é tão comum numa fotografia que ainda tem limitações, técnica pesada. Talvez por isso ele seja aquele que mais influencia, um pouco no que você estava dizendo, a poética da coisa. também acrescenta essa possibilidade técnica. Mas, de fato, uma leitura da realidade brasileira que ficou dominante, digamos a verdade. E a gente percebe no Ferreira uma espécie de celebração da subjetividade. Ele celebra o fato de que ele tem aquele ponto de vista, e aquele ponto de vista é significativo. Não é? E... que é uma foto?". Aqui, uma foto. Não precisa ser esse maio. E aí, um dia de setembro, Um dia.